Bom gente, e agora, Coisas da Roça. Vamos iniciar o Coisas da Roça de hoje com essa imagem que o Ditinho Seixas de Itambaracá nos mandou. Ele disse que essa abóbora nasceu no quintal da casa dele. O João Costa de Cambé registrou a saracura se refrescando no calor de dezembro. O Ivan, morador de Curitiba, disse que adora fazer esses cataventos na horta que ele cultiva. O Jefferson de Cascavel registrou as flores do pé de maracujá. A Dona Maria do Socorro, lá do Pará, disse que terminou de assistir o programa pelo YouTube e correu fazer essas imagens. São as plantas que ela cultiva no quintal da casa dela. Esse é o Jair, ele mora em Londrina, e disse que acha que esse é o momento mais bonito da pitaia. A Paulina Muca, de Araucária, fez belos registros e, inclusive, conseguiu pegar o exato momento que o beija-flor estava na flor. Já a Julieta, moradora do bairro Alto, registrou esse belo arco-íris. O Rio Mar Signor, de São José dos Pinhais, nos contou que o pé de couve está a quase 4 metros. O Rodrigo Zago, de Londrina, registrou a plantação de girassol na Chácara da Família, em Alvorada do Sul. A Maria e o seu esposo Miguel Lopes, de Porto União, acharam esse sapo enorme no quintal de casa. Mas fiquem tranquilos, já tomaram as providências e encaminharam para os responsáveis da cidade. E ele está em segurança. E finalizando o quadro de hoje com as imagens do canteiro de Serralha, com irrigação de água da chuva. Quem fez o vídeo e nos enviou foi o Elcio Porto, de Londrina. Participe do Coisas da Roça você também. Mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp, 44 99855 8787.